Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje conheceremos as barbies negras carecas da linha fashionista. Então aproveita o tempo da vinheta, clica aqui embaixo e já se inscreve no canal. Não é de hoje que a Mattel vem se reinventando e tentando encontrar maneiras de quebrar os preconceitos e os padrões de beleza. A empresa tem apostado na representatividade e na diversidade para tentar dialogar com essa nova geração. A gente sabe que as barbies são muito conhecidas por terem longos cabelos que possibilitam que as crianças possam pentear as madeixas. Mas nem só de cabelo se faz uma barbie. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês a barbie fashionista 82, que tem um pouco de cabelo, e a barbie fashionista 150, que é completamente careca. Sobre essa última boneca, eu descobri que ela não é a primeira barbie completamente sem cabelo. Em 2012, uma campanha criada no Facebook buscou pressionar a Mattel a lançar um novo modelo, a barbie careca, que não existia até então. A inspiração vem de um único exemplar que foi criado para Gênesis Reis, uma menina de 4 anos que perdeu todo o cabelo com o tratamento contra o câncer. A menina dizia que não se sentia mais como uma princesa ao se olhar no espelho. Sabendo da história, a Mattel presenteou a menina com a primeira barbie careca para tentar chamar a atenção das pessoas para aceitar a queda dos cabelos, que é uma das consequências do tratamento com radiação. Depois de milhares de curtidas na página intitulada Barbie linda e careca, a Mattel decidiu, em 2013, produzir em maior escala a boneca careca com o nome de Ela. Essa boneca foi distribuída em hospitais infantis e a sua caixa explica que Ela está fazendo quimioterapia e por isso está careca. Seus acessórios são duas perucas, um lenço e uma faixa de cabelo. A Mattel decidiu não comercializar a boneca no varejo, pois ela não queria lucrar em cima desse brinquedo, pois ela disse que realmente acreditava que esse brinquedo tinha uma causa maior, que poderia gerar representatividade para essas crianças que estavam passando por momentos difíceis. Na página do Facebook, que tem a tradução de Ela, quimioterapia, Barbie, existem muitas fotos e muitos relatos de crianças passando por esses momentos com as suas bonecas carecas ao lado. Hoje em dia é possível encontrar a boneca Ela em alguns sites gringos para venda, a venda dela é informal, mas a Mattel, muito inteligente, percebeu essa demanda crescente da representatividade e resolveu criar a boneca fashionista 150. Essa é a Barbie fashionista 150. Como eu disse para vocês, ela é completamente careca, não tem nenhum fio de cabelo, ela vem com esses brincos, com essa argola dourada, super chamativa. Ela também tem uma maquiagem super chamativa, eu acho que é para contrapor o fato dela não ter cabelo. Ela vem com esse vestido rosa, com flores em roxo, é um vestido simples. E ela vem com essa botinha branca. Como encontrar a Barbie, ela é muito difícil, eu acho que essa Barbie fashionista 150, ela pode ser uma grande aliada na representatividade para essas crianças que hoje, infelizmente, sofrem de alguma doença que causa a perda do cabelo. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês a Barbie fashionista 82. Ela foi lançada em 2019 e quando eu vi essa boneca, eu fiquei logo apaixonada, principalmente por ela ser diferente e ter o cabelo dessa forma. Ela é careca, ela tem o cabelo raspado, que no caso seria platinado. Atualmente, esse penteado é conhecido como loiro pivete. Ele foi inventado e disseminado nas comunidades do Rio de Janeiro e hoje cantores de funk e jogadores de futebol também utilizam. Ela é muito bonita, ela tem esse colar rosa, tem essa blusinha jeans de manga bufante, um babadinho aqui do lado, tem esses shorts em couro e essa sandália rosa que também combina com o seu colar. E que assim como essas Barbies, ainda venham muitas bonecas que possam ajudar meninas e meninos a aceitarem o próprio corpo e também respeitarem o corpo do outro. A gente sabe que atualmente, infelizmente, milhares de crianças sofrem de câncer infantil e a gente pode sim ajudar de alguma forma. A gente pode consultar as redes sociais de alguns hospitais, como o GEPASSE, o GRAAC, realizar uma doação. Além disso, nós também podemos apoiar projetos que recebem cabelos para fazer peruca, como é o caso da ONG Cabelegria e da ONG Rapunzel Solidária. Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem. Obrigada por ficarem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Também deixe um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!